Tem uma frase, Gi, porque como eu era uma pessoa muito instável, eu era 8 ou 80, eu fazia ou não fazia, as pessoas geravam mesmo essa desconfiança de mim. E eu lembro que eu acreditava na minha mudança. Eu falava, agora é de verdade. Agora vai. Mas como que as pessoas vão acreditar de um dia pro outro? Não vai acreditar de um dia pro outro. E eu lembro que eu escrevi uma frase na parede do meu quarto. E a frase dizia assim, as pessoas podem até prever o meu futuro, só eu posso determinar. E aquilo ali, eu lia todos os dias. As pessoas podem prever, elas estão lá. Porque em algum momento eu falava, será que eu vou voltar a ser quem eu era antes? Porque eu começava a acreditar na dúvida das pessoas. Será que isso aqui vai valer mesmo? Ou eu vou voltar a ser a Patrícia de antes? Aí eu firmava dentro de mim, as pessoas podem determinar, podem até prever a minha vida, mas só eu posso determinar o meu futuro. Amei essa frase, muito forte. Muito forte. Ela foi uma alavanca na minha vida, é uma alavanca. A Patrícia do passado, em uma palavra. Medo. A Patrícia de hoje, em uma palavra. Maravilhosa. Não significa que eu não tenho medo. Ótimo isso aqui. Eu ia perguntar, porque eu já dei um desafio pra ela hoje aqui, na sessão de mentoria. Vai com medo. Vai mesmo com medo. Antes não ia. Sim, o que acontece, Gi, é que eu criei uma força maior do que o medo. O medo vai existir na minha vida. Ele vai vir como um gigante. Parece que todos os dias eu vou olhar pra cara dele, ele tá ali pra me enfrentar. Tudo bem, ele tá ali. Só que eu não quero mais enfrentar o medo. Eu não encaro mais assim. Eu tenho todo dia a combater. Eu tinha essa sensação. Todo dia eu encaro o gigante. Eu não vou mais encarar gigante nenhum. Eu crio uma força maior. E qual é essa força maior? A minha missão de vida. O meu propósito. Aquilo que arde dentro de mim. Então eu crio uma força tão grande dentro de mim, que o medo não torna nada. E eu olho pro medo e falo assim, você acha que eu não vou fazer a palestra?